Opa, e aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV E no vídeo de hoje, pessoal, eu compartilho com vocês aqui, pessoal, como burlar o Terabox Eu tô aqui no meu site aqui, aqui no canal, a gente vai clicar aqui, ó, sobre o link do Terabox aqui, beleza? E como vocês sabem, pra baixar o Terabox, você tem que ter o aplicativo no celular ou no computador Mas não é isso que vocês querem, né? Então, se você vem aqui, ó, pra muita gente isso aqui é tranquilo, é show de bola E tá ótimo você ganhar espaço, só que tem muita gente que não gosta Então, sobre isso que a gente vai, sobre esse problema, vamos resolver aqui nesse vídeo, né? Então, você vai copiar aqui diretamente do navegador, você vai baixar ele, tá? Então, tá aqui o bypass, vai colar aqui nele e vai clicar em Jet Link Feito isso, você vai procurar Deixa eu tirar essa webcam aqui da tela Pronto, pra não atrapalhar Então, feito isso, vai gerar esse nome aqui da descrição do que você vai baixar Na frente, tem o tamanho da ISO, né? Então, você vai... o arquivo também que você vai baixar Você vai clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui de download, aqui de baixar na WD Tá no armazenamento Feito isso, ele já vai iniciar o download aqui, né? Então, no caso aqui, não iniciou o download, isso aqui já tava baixando antes Então, você vai clicar aqui nele, nesse símbolo aqui de download E vai clicar em Jet Link Só que pra baixar mesmo, ele vai ter que abrir uma nova página Como agora está acontecendo, como vocês estão vendo aqui agora Atualizou aqui a página sozinho E aí já tá baixando Então, pessoal Esse foi o nosso vídeo Se vocês gostaram, compartilha aí com os teus amigos Nas suas redes sociais O link do bypass vai estar lá no site Tamo junto Grande abraço E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal